Olá, o meu nome é Diego Correia, sou formado em Engenharia Eletro-Técnica e de Computadores pela Faculdade de Engenharia da Universidade de Porto. Sou investigador do Instituto de Fraunhofer AICOS no grupo de Connected Things. Iniciei o meu percurso na Fraunhofer ainda no tempo da Faculdade, tendo realizado o estágio, algumas bolsas de investigação e também a minha dissertação de mestrado cá. Atualmente trabalho na Fraunhofer com desenvolvimento de firmware para sistemas embarcados e o último projeto em que estive envolvido, o Composting, foi desenvolvido em parceria com a LIPOR e consistia na criação de um dispositivo de monitorização a ser acoplado nos compostores, compostores esses que depois viriam a ser entregues à população e com este dispositivo realizar a monitorização de várias métricas associadas à qualidade do composto, agilizando assim o processo de compostagem e em simultâneo educando os seus utilizadores sobre a utilização do mesmo. Um dos desafios que tivemos com o projeto foi tentar perceber o impacto que o composto tinha em toda a eletrónica do sistema. Por exemplo, a indiferença na comunicação entre o dispositivo e a rede que este estava a utilizar. Este projeto é, portanto, permitido para a população sobre o processo de compostagem e desmistificar um pouco a ideia de que não é necessário acompanhar o processo de perto. Este projeto éar de para limpar a cidade. Obrigado.